Bom dia meninos, agora que a gente fez aquelas questões do pra casa, vamos dar uma olhada agora nessas questões de vestibular. Vem comigo, dá uma olhada nessa questão aqui do Enem de 2012. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Então olha só, assunto de origem da vida, gente. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Reddy e Pasteur, que mostraram experimentalmente que... E aí gente, o que esses dois cientistas contribuíram com seus experimentos? Vamos lá? Seres vivos podem ser criados em laboratório. É, gente, olha, não está errado, mas também não está certo nesse contexto, tá? Que alguns seres vivos, unicelulares, podem ser desenvolvidos em laboratório, mas não foi com essa que Reddy e Pasteur contribuíram especificamente, tá? Então a alternativa A não entra nesse contexto. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Gente, nessa época eles ainda estavam tentando entender de onde vinha a vida. Então se originou no planeta a partir de micro-organismos e não foi uma contribuição realizada pelos estudos de Reddy e Pasteur ainda nesse momento, certo? Então a B também não se enquadra nessa alternativa. C. O ser vivo, ele é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Perfeito! Lembra da teoria da abiogênese e da biogênese? Então com os experimentos de Reddy e por fim de Pasteur, eles conseguiram verificar o quê? Que um ser vivo, ele só pode ser oriundo de um outro ser vivo. Ou seja, não tem geração espontânea. A geração é dessa maneira. Então, gente, a C está perfeita. Vamos dar uma olhada na D rapidinho? Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Não, gente, não foi com esse detalhe que eles contribuíram com seus experimentos. E vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Não, isso aí seria mais o quê? A biogênese, e não foi com a biogênese, ou seja, que eles afirmaram ou confirmaram com os experimentos dele. Então, gente, letra C satisfaz essa alternativa, bem simples, questão fácil de origem da vida. Fico no aguardo para a gente resolver a próxima questão. Abraço.